O Mundial Interclubes de Bocha 2014 irá acontecer aqui, em Sereno do Sul. Capivara! E agora? E agora? Tem que pensar em como convencer o Capivara a se juntar. A Bocha morreu pra mim. O Sonho era reunir o velho time. Isso às vezes me dá uma... uma dofa corção. Eles só não esperavam ter que substituir um jogador. Tá pronto pra ser o Pelé da Bocha novamente? Já fiz a missão de casa. Posso brincar com o Zé agora? Querendo que eu vire a casaque, é isso? Sim. Vou jogar pelo time do Inversevel, tio do roco. Guará. Será que eles vão conseguir completar o time? Não perca a estreia de Bocheiros. Bocha! Abertura, aberto. Histórias do Sul. Primeiro episódio da série Bocheiros. Neste domingo, 4h30 da tarde. Bocheiros. Vamos!